E aí Brasil! Peraí, deixa eu abrir a janela pra termos o que? Luz! Nossa, agora tivemos luz até demais, não é mesmo? Hoje eu vou hidratar o meu cabelo, como vocês viram aí, acabei de me exercitar, estou me mantendo em movimento, mesmo em casa, mesmo na quarentena. Se cuidar, né? Vamos nos cuidar, seja se alongando, meditando, fazendo um exerciciozinho, é muito importante que nesse momento a gente se cuide, beba bastante água, se alimente bem. E depois desses exercícios, agora eu vou hidratar o meu cabelo, porque depois da mudança eu ainda não tinha parado pra fazer isso. Tô pegando aqui piranhas, vou mostrar pra vocês os produtos, na verdade eu nem sei o produto que eu vou usar. Tá uma loucura aqui, né? Que eu ainda não arrumei o estúdio, que é esse cômodo que eu estou. E eu tenho que achar o creme que eu quero, a máscara que eu quero, peraí. Essa aqui, vou usar essa queridinha aqui, Buster Mask, máscara de nutrição intensa. Vamos lá. Acho que eu vou ficar lá na sala, que tá mais tranquilo, dá pra ficar no chão. Preciso também do meu palitinho. Tá aqui. Peraí. Tcharam! O que você tá fazendo aí? Deixa eu te mostrar, peraí. Olha lá. O grandinho tá limpando o que? O xixi da Gegê. É, que ela não mija certo. Que ela não tá mais fazendo o xixi certo. O Gegê é assim, né, Gegê? Toda hora que acontece uma mudança na vida, ela se desregula inteira. Tá fazendo o xixi errado, antes fazia só na fraldinha, agora já não faz mais. A gente comprou esse banheirinho aqui, que é muito mais econômico, né? Porque você gasta uma vez só e ele dura o resto da vida. E também pensando no meio ambiente, pra evitar usar fraldas. Mas a Gegê detesta ele. Ela fala o quê? Eu quero as fraldas, só que agora ela não quer nem as fraldas. Olha a comida. Olha a comida, Gegê. Você não vai comer? Agora são meio dia, meio dia e dez. E Gegê ainda não tomou o café da manhã, porque... Cidade. Ela ainda tá se acostumando com a casa nova, né, filhota? Vamos lá, queridinha. Você tem que se alimentar. Tá tudo bem, essa é a sua casinha nova. Eu sei que é estranho, mas papai não tá aqui, seus brinquedinhos tá aqui. Tá tudo aqui. Cabelo um pouco embaraçado e eu esqueci de pegar a escova. Nenê, onde tá a escova? Você sabe... Ah, tá no banheiro, né? Não tá nem me ouvindo. Agora, aqui é maior, né, do que o nosso antigo apartamento. Às vezes a gente nem se ouve. Peraí que eu vou pegar a escova. Essa é uma máscara poderosa para repor nutrientes vitais aos cabelos desnutridos e sem vida. Ele é indicado para as curvaturas 3A, B, C, cabelos cacheados, mas a gente tá o quê? A gente tá aqui usando o nosso cabelo crespo, porque ele é ótimo pra gente também. Creme super consistente, máscara super consistente. Amo, gente. Amo. Os produtinhos consistentes são tudo. Seca rápido, né? Tô pesquisando aqui, né, no Google, algumas receitas caseiras de skincare, que eu decidi que eu vou cuidar da minha pele enquanto, né, enquanto a máscara tá agindo aqui no cabelo. E eu gostei muito dessa aqui, que é uma máscara hidratante de banana e mel. E é bem fácil. A gente só vai precisar de uma banana e uma colher de mel. E aí a gente amassa, né, faz aquela... amassa até formar aquela pastinha, aplica na pele e deixa agir por 10 minutinhos. Isso vai ajudar a pele a ficar macia, hidratada. Vamos testar. Temos aqui a nossa banana, o mel. Eu ia fazer também uma hidratação de abacate, porém, vejam, meu abacate tá muito verde. Vou ter que deixar ele um tempinho pra ver se madura. Tomara que dê pra usar. Tá bem, 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 bem verde. Mas, enfim, vamos nessa missão da banana e do mel. Tchau, tchau. Olha só essa pele, que delicinha. Pós-máscara de banana e mel. Eu gostei, o rosto tá bem macio. Tô bem gostosinho. E aí eu passei esse Cronos Aqua Bioidratante Renovador pra finalizar este cuidado. Usei também essa pedrinha aqui, ó, massagiadora. Muito gostosinha. Ajudando a circulação. Tem vários benefícios. E aí, ó, rostinho bem cuidado e o cabelo também. Já enxaguei. E agora é finalizar, né, gente? Não sei qual creme eu vou finalizar ainda. Vamos descobrir. Vamos encontrar um creme para este cabelo. Gente, eu tô com vários cremes aqui que eu preciso testar pra vocês, né? Eu sei. Olha só, seda, boom, definição. Vocês me pediram pra testar esse produto, mas eu acho que nem era exatamente esse. Era esse, porque eu vi que tem um de potão. Aí eu não sei se é o mesmo, só muda embalagem ou se muda o creme. Me digam aí, vocês que conhecem esse produto. Mara, volumão e força. Vamos com esse? Vamos. Eu só vou passar o creme, assim, no cabelo e vou almoçar, porque o neném já fez almoço e ele tá me esperando. Eu só vou passar o creme pro cabelo não acabar secando. Fica aí. Vou separar aqui. Olha, essa parte da frente... Ih, tem banana no meu cabelo. Essa parte da frente seca bem rápido aqui, ó. É engraçado, meu cabelo. Quando ele tá sem creme, ele seca rapidão real. Aí passou o creme, ele demora uma vida. Hum, cheirinho gostoso. Biotina, óleo de argã, produto liberado. Primeira vez usando ele. Eu tinha que dividir em menos parte aqui. Eu sei que isso vai dar errado se eu não dividir. Vai dar muito errado. Prontinho. Hum, o cabelo tá tão gostoso. Tão separadinho. Pronto o cabelo inteirinho com creme. Agora eu vou deixar assim por um tempinho. Vou almoçar e depois eu venho com o secador pra finalizar, né, a secagem do cabelo todo. Deixa eu mostrar pra vocês a quantidade de cabelo que caiu. Olha só, basicamente o que? Um nada, né? Esse tanto caiu enquanto eu hidratava e esse aqui enquanto eu finalizava. Quando eu tava no banheiro também caiu um pouco, né? Quando a gente tá lá embaixo do chuveiro e tira a hidratação e passa o condicionador, também caiu um pouquinho. Mas foi bem pouco. Caiu uma quantidade, tipo, super ok. Super tranquilaça. Prontinho. Olha que resultado lindo, gente. Volume. Curvatura do meu cabelo lindamente acentuada. Gostei bastante desse creme. Ele é bem levinho. Se espalha muito bem. Uma delícia. Hum. Estou toda ok, hidratada, né? Tanto o cabelo quanto a pele, ó. Que resultado lindo, gente. Nossa, tô apaixonada. Tô aqui olhando na tela da câmera e tô o quê? Apaixonada, ó. Deixar uma franjinha, deixar um negocinho assim. Surpresa com esse cabelo. Coisa mais maravilhosa, ó. Isso, agora eu vim na luz. Foi luz demais, peraí. Aí. Ai. Sentar aqui na área. Ó. Isso, eu quero mostrar as coisas pra vocês. Aí eu tenho que regular a câmera. Tô aqui na varandzinha. Quero deixar uma mensagem aqui que além de hidratar o cabelo, hidratar a pele, a gente também tem que cuidar de outras coisas que são extremamente importantes. Quando a gente fala de autocuidado, a gente não tá se referindo apenas a cuidados estéticos ou a cuidados externos. A gente tá se referindo, de fato, àquela decisão que você precisa tomar, porque faz bem pra tua saúde mental, aquela amizade tóxica, aquele relacionamento tóxico que você precisa abandonar porque faz mal pra você. Autocuidado é isso. É você tomar decisões que te façam bem. É você priorizar o seu bem-estar. É você evitar estresse. É você evitar situações, assim, que são desnecessárias, sabe? Que só te fazem mal. Autocuidado é você parar pra se ouvir, pra sentir seu corpo, pra respeitar o seu momento, pra respeitar os seus limites. É não se sobrecarregar, não se cobrar demais, não se comparar com as outras pessoas. Tudo isso contribui pra que a gente tenha uma saúde boa em todos os sentidos. Então, quando eu falo sobre autocuidado, né? Por mais que eu mostre mais pra vocês essa questão de estética, né? De se cuidar e se achar linda pra caramba quando a gente se olha no espelho, a gente precisa entender que a nossa beleza vem de dentro e que o cuidado também precisa vir primeiramente de dentro. A gente se cuida de todas as formas e assim a gente se sente bem por completo. Vamos seguir, né? Se cuidando, se ouvindo, se respeitando. Cuidando do nosso corpo, se movimentando, fazendo aquilo que é necessário fazer pra estar bem. E, como eu falei, respeitem os processos de vocês. Tem dia que a gente não tá bem, tem dia que a gente não tá afim de fazer nada e tá tudo bem também. Isso faz parte do processo, isso faz parte dessa caminhada de se conhecer, de se descobrir, de se entender e fazer aquilo que, de fato, traz alegria, traz felicidade, traz bem-estar. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse diazinho aqui comigo. Se gostou, deixa o like. Um beijão e até a próxima!